Estou tendo o prazer de receber aqui nos estúdios o professor Samuel Soares. Samuel, ele que é bacharel em administração, formado em letras, tem quatro pós-graduações, dentre elas é coach em liderança, é mestre em administração pública na UFV, Universidade Federal de Viçosa, e doutorando em administração pública também pela Universidade de Viçosa. Professor Samuel, seja bem-vindo, prazer recebê-lo mais uma vez. Prazer, é todo meu, é uma alegria estar aqui, Júlio, conversando com vocês, falando mais novidades para a nossa cidade de Ubar. É sempre um privilégio estar aqui. Primeiro, bom dia para todos e todas que estão nos assistindo. A gente veio comentar sobre a vinda de uma viatura para a Polícia Civil, essa viatura que será destinada à Delegacia de Narcóticos, de Repressão a Narcóticos, uma delegacia muito importante para a cidade de Ubar. Então, é só notícias boas que a gente vem aqui dar, né? Graças a Deus. Uma delas é essa, a sua última conquista aqui, né? Ah, sim, na UFV. Foi uma grande conquista na minha vida, porque o meu grande sonho sempre foi ser aprovado no mestrado, em administração pública. E aí, né? A partir disso, eu fui estudando, correndo atrás dos meus objetivos, e graças a Deus, nesse ano, eu tive o privilégio de ser aprovado no doutorado em administração pública também, após concluir o mestrado, em segundo lugar, né? E eu tenho uma gratidão, uma devolutiva muito grande para dar para o Ubar. É por isso que eu estou aqui, Júlio. É uma devolutiva muito grande, porque se não fossem as escolas públicas que eu estudei aqui em Ubar, todas as minhas escolinhas, todos os professores, né? Eu jamais teria conseguido alcançar o meu grande objetivo, né? Que era, sim, ser aprovado no mestrado, e aí Deus me contemplou agora com o doutorado também, em administração pública. Maravilha, parabéns. Ô, Samuel, vamos falar sobre a parceria que você tem aí com o Angel Mesquita, né, deputado? Sim. É a parceria que vem rendendo bons frutos para a cidade de Ubar. Já trouxe aí algumas emendas, alguns benefícios, e agora essa viatura aí. Vamos falar sobre ela, você já citou, já falou, mas vamos falar mais detalhado aí. Foi um pedido seu? Sim, sim. Ô, Júlio, o que acontece? O Angel, ele se tornou um grande exemplo para mim como parlamentar e pessoa, né? Ser humano, né? Um ser humano muito religioso, uma pessoa de um coração muito puro, né? E eu falei com ele, olha, o Angel, eu estive lá em Belo Horizonte, falei assim, olha, eu quero dar uma devolutiva para o Ubar. Eu preciso de toda forma, né, demonstrar que o Ubar pode ser uma cidade melhor. E ele, por ter raízes aqui em Ubar, o Pado Oliveiro, né, pároco aqui da Paróquia São Junoário, é padrinho dele, e falou assim, olha, Samuel, eu quero muito ajudar o Ubar. E aí eu fui pedindo, correndo atrás, né, graças aí também, né, tem que ressaltar também, né, o trabalho aí do delegado regional, né, o doutor Diego Candian, né, o delegado doutor Douglas também, que são grandes amigos, né, particulares meu, né, que foram em Belo Horizonte, né, conseguiram articular a vinda dessa viatura, né, conforme eu havia dito, que vai ser destinada à delegacia de repressão a narcóticos, né, então a gente conseguiu, além disso, queria até anunciar também, né, para a população de Ubar, nós conseguimos 100 mil reais, né, 50 mil já foi destinado, né, para o asilo, e 50 mil para duas academias ao ar livre, né, uma no bairro Chiquito Gazola e outra na Barrinha. No entanto, esse dinheiro, né, por ser em via parlamentar especial impositiva, ele está na conta da prefeitura, né, então depende aí agora, né, da prefeitura estar repassando, né, esses valores, tanto para o asilo, né, que eu já conversei, já estive lá, anunciei, né, esse recurso para o asilo, já tem a conta, tudo direitinho, né, que foi destinado o valor, o valor já está em Ubar, né, os dois valores, então agora, né, depende da prefeitura, né, analisar aí como que vai ser articulado, né, o dia da constituição dessas duas academias ao ar livre, né, e os 50 mil reais também que vai para o asilo. E não é só isso, né, Júlio, a gente está aqui para colaborar, eu estudei para isso, né, eu estudei para tentar fazer essa articulação, né, então o que a gente aprende lá no doutorado na UFV, a gente quer trazer para o Ubar, porque se não fosse o Ubar, né, eu não estaria aqui jamais, né, se não fosse as escolinhas, toda essa trajetória, eu costumo dizer, Júlio, que a gente tem aí, né, três tipos de presentes, né, o primeiro é o presente agora, né, esse presente instantâneo, né, o segundo é aquele presente que veio do passado, né, que nós somos um ser em transformação, a gente está nesse processo de maturidade, maturação na nossa vida, então a gente está o tempo todo mastigando, né, aquilo que a gente viveu antes, para a gente estar aqui agora, né, tem toda uma trajetória, né, para a gente poder estar aqui nesse momento, então o presente do passado, ele também faz parte, implica no nosso presente atual, e o presente do futuro, né, o que a gente planejar aqui agora, é o que vai ficar para os meus filhos, né, para os meus netos, então eu quero fazer isso para o Ubar, essa devolutiva minha para o Ubar, porque eu só estou nesse presente agora, como estou, Júlio, graças ao Ubar, né, graças ao Ubar eu consegui, né, chegar e alcançar os grandes objetivos da minha vida, né, porque eu já cheguei a comentar isso com você, né, Júlio, meus amigos falavam comigo, né, Samuel, sempre estudou em escola pública, como é que você vai passar no mestrado na UFV? A UFV a gente sabe a estrutura que é, né, e aí foi muita noite virada, né, Júlio, mas graças a todas essas pessoas que implicaram, que contribuíram na minha vida, sobretudo, né, os professores, né, tanto é que eu sou professor, tenho muito orgulho de falar que sou professor, né, e graças a ele hoje eu vivencio, respiro esse presente, né. Muito bom. Agora, falando em presente, Samuel, por que esse presente para a Polícia Civil? Por que que definiu a escolha da Polícia Civil pra receber essa viatura? Olha, Júlio, é oportunidade, né, o que que acontece? O governador, estive com o governador, Romeu Zema, até ressaltar o trabalho também que ele veio fazendo, eu falo porque eu tive o privilégio de conversar com ele, hoje, Minas Gerais, né, é o estado mais seguro, né, do Brasil, no entanto, né, a gente não tem que prezar só pela segurança, né, a gente também tem que ter, né, a melhor educação, a melhor saúde, mas aí, nesse contexto como um todo, eu fiquei sabendo que teriam viaturas, né, pra ser destinada a vários municípios, e eu, ai, por que que o bar não? E fui atrás do professor Wendel, né, que é um grande parceiro, né, juntamente com o delegado, né, o doutor Diego Candian e o delegado doutor Douglas, também fomos em Belo Horizonte várias vezes, foi uma articulação, Júlio, né, uma constituição muito, muito grande, né, porque essa viatura iria pra outro município, e aí, graças, né, a todo carinho do professor Wendel, né, eu pedindo ele, olha, eu quero dar essa devolutiva pra UBAR, sobretudo pra polícia, e demonstrei também, né, o trabalho que a Polícia Civil vem realizando na cidade de UBAR, né, a gente vê aí a condução, o doutor Diego esteve aqui, né, anunciou pra população de UBAR também, né, todo esse trabalho bem feito, e a gente precisa, né, obviamente, de valorizar, né, e aí teve essa oportunidade nesse evento, né, e o deputado Wendel pediu ao governador, olha, eu preciso de enviar essa viatura pra UBAR, né, eu tenho um parceiro lá, um professor também, né, vamos tentar trazer, e tá aí a viatura, né, graças a Deus, chegou em UBAR, eu não sou muito de prometer, não, porque eu sou aquele cara técnico, não gosto daquela política, de ficar prometendo, eu prometo isso, eu tenho pavor disso, Júlio, mas aí, né, graças a Deus, estamos aí com a viatura já, e não quero ficar prometendo também o que a gente vai trazer, não, mas ano que vem, se Deus quiser, teremos muitas notícias positivas pra UBAR, eu quero demonstrar, Júlio, que mesmo sem mandato, né, foram 814 pessoas, né, que acreditaram aqui no professor Samuel Soares. Mais ou mais do que alguns que ganharam. Exatamente. Eu tenho mais voto que vereador eleito, mas aí a gente não tinha essa maldade, né, essa ingenuidade, né, com relação a partido, por quê? Eu sou formado em administração pública, né, eu, me falaram alguns amigos, Samuel, você era o único candidato que tinha formação específica em administração pública. Quando a gente vai no médico, né, Júlio, a gente vai olhar, olha, ele é formado em quê? A especialidade dele, né, e eu formei pra isso. E graças a Deus, né, ano que vem, se Deus quiser, a gente vai conseguir também muitos recursos por meio dessa articulação e agradecer também, aproveitar, né, pra agradecer o professor Wendel Mesquita, que vem aí sempre atendendo meus pedidos, né, tudo que eu peço a ele, a gente tem aí algumas associações, né, que a gente já viu, o Wendel visitou o trabalho deles e com certeza, né, a gente vai conseguir aí, né, tá demonstrando aí e tá, de certa forma, fazendo essa devolutiva pra UBAR. Então, mesmo sem mandato, Júlio, a gente tá fazendo muito por UBAR e se Deus quiser, né, o mandato, ele possibilita a gente fazer muito mais, mas é tudo na vontade de Deus, né, e eu tô muito satisfeito com tudo aí que eu, né, que eu venho conseguindo conquistar juntamente com todas as pessoas que nos apoiam, né, e aproveitar até pra agradecer todos o nosso grupo, né, do Juntos Somos Invencíveis, e é isso, Júlio, tô muito satisfeito, aqui é um momento emblemático pra mim, e quero agradecer, né, vocês estão sempre abrindo as portas aí pra demonstrar essas informações fidedignas, né, porque muitas vezes essas coisas ficam sombreadas pra população. Quer aproveitar a oportunidade, Júlio, pra contar um caso, né, que é o que eu quero transmitir pras pessoas, né, estava, por exemplo, todas as minhas palestras, agora, né, por coincidência, né, nessa última, nesse último curso que eu lecionei a respeito da prova da Prefeitura, né, comentei com meus alunos quem que foi o último senador que vocês votaram, o último deputado federal, estadual, na última eleição, né, a maioria não lembrava, Júlio, em todas as minhas palestras eu falo isso com todos os meus alunos, então a gente precisa de fazer essa... É um grande problema, cara. Exatamente, Júlio, a gente precisa de fazer essa virada reflexiva, porque eu era assim, Júlio, eu era assim, eu falava de política, pra mim eu tinha pavor, né, falava assim, não quero saber de política, mas aí depois quando a gente começa a entender das coisas, tudo é política, a gente respira política, e o que que é política? É a gente escolher as pessoas pra cuidar do nosso dinheiro, pra representar a gente, né, Então como é que você vai ir no médico e escolher o médico que não seja especialista pra aquela finalidade, né, afinal a política... Já que você pode escolher, né, Exatamente, a política tá aí, né, a gente tem que tá escolhendo, de certa forma, pessoas que vão representar o nosso dinheiro da melhor maneira possível, né, então é isso, Júlio, agradeço mesmo imensamente, né, e ano que vem, com certeza, vamos estar juntos novamente pra dar mais notícia boa pro barco. É o que a gente espera, quero parabenizar, né, pelo... Você vem fazendo pela cidade como cidadão baense, como cidadão que vai atrás, que luta, que corre atrás dos benefícios aqui pra população, e desejar sucesso pra 2022. Se quiser deixar uma mensagem de um ano novo melhor pra nós aí, pra todos nós, pra todos que estão assistindo, fica à vontade. Muito obrigado pela sua presença aqui, fica à vontade. Eu que agradeço, né, esse trabalho profissional, imparcial, né, fidedigno que vocês vêm realizando, né, e com certeza, né, desejar, né, um abençoado, um feliz, né, 2022 pra toda a população baense, né, que possamos ter orgulho cada vez mais da nossa cidade, né, e pra isso a gente tem que, obviamente, né, ter orgulho de como a cidade tá sendo conduzida. Então eu desejo, né, um abençoado 2022, né, muito próspero, de muita saúde, paz, prosperidade, tudo de melhor, né, e demonstrar que juntos nós somos invencíveis, né, Júlio? Sem dúvida nenhuma, a união faz realmente a força. Com certeza. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado pela sua presença, sucesso e um... Boas festas pra você, eu que agradeço, Júlio. Realmente sensacional pra você e pra todos os seus entes queridos. Amém, amém. Fiquem com Deus. Muito obrigado.